Bora! Não, só nós. Tá conversando. Tem pressa. Pera, vai. Pera, vamos. Ah não, não estamos treinando. Não estamos treinando. Não estamos competindo. Não é uma competição, você tem que treinar devagar. Você não pode encicar tudo. Você dá um tiro, para, é que meu freio também está ruim. Ó, ó. Afinou. Não. Ele afinou, ele fica torto. Nossa. Ele aquece e fica destemperado. Tá. Nem posso arriscar muito. Aí, ó. É, então. É, então. É, então. Tchau. Uhul! Chegamos! Vamos! Ah, gente. Tem competição? Tem micropéticos? Sim. Até na prova, ele fala que o pessoal está empurro. Para para ajudar ele. Quebra a correia, essas coisas. Ah, quebra. Olha, ó. O Freitas foi competição. Ah, muita potência, né? Uhul! Chegamos! É hoje! Último dia da Manu! Nas terras brasileiras! Ela vai viajar! Sabe lá quando vai voltar! Uhul! Para onde ela vai? Onde ela vai? Para Dublin! Inglaterra! Vai subir o Tibete! Uhul! Onde mais ela vai? Onde ela mais ela quiser! Uhul!